Eu não sei, aí ele falou Ah, com certeza que eu não vou escolher o Oregon Entrou no pré-fire Quando for nós dois contra, eu quero que tenha o Oregon no barco O barco tem escolha, eu não vou escolher não Eu pensei que o menino ia ficar dentro do objetivo Não é uma boa escolha não, mas eu tô Chegou Suárez, deu o pré-fire e levou Segundo HS no Corpo de 2x0 Tom Foi um AKS faradão, velho, nem 10 segundos de jogo Daí, ele empatou, virou, fez 3x1 Não, é, fez 3x1, nossa, fodeu Eu fui lá 3x3, 3x3, 4x3 O menino achou o lugar interessante, copiou Pegou o mesmo bicho Daí ele escolheu o chalé Você abalou, você abalou ele psicologicamente No chalé eu fiz 3x0 e eu peguei bench e fui lá na garagem Pronto, entra agora aqui, chadabu Ele tava jogando Sterbite Ele tava jogando Sterbite? Só tipo uma coisa, vai ser feio, hein, nossa Mas caldaí, eu fiz 3x0 Ele abriu o atacão do quartinho lá de baixo E tipo, a minha C4 ganhou 4x lá em cima, velho E eu não consegui acertar ele E ele fez 3x1 O último mapa foi 4x0? Foi 3x1, foi 4x1 Caso que minha C4 ganhou e eu não consegui uma câmera Abalou ele psicologicamente a câmera É, até agora o menino tem se saído bem no mapa da casa Será que viu? Será que viu? O Marco Nino ficou até com orgulho Não viu não O que é? O que você tá falando? Não, pô, é... Volta ele, né, velho Ah tá Ele vai morrer quebrando câmera, né? Nossa, tá colado Matheus, ele levou de HS 2x1 Eita 2x1 pra 5, Matheus? Olha, pegou no pixel O... Pluton Pluton tá no 2x0 Aí eu... Aí eu acho que esse Perafim vai jogar bem, cara Vê se não perde, hein Perafim vai jogar semifinal contigo Pô, se... Eu tô achando... Se eu conseguir passar Eu acho que eu pego semifinal você E na final eu revo o nome, velho Vai ser um puta jogo, mano Não, ah... Só tem... Ó, a galera pode ir na final Eu apostei em 6 caras Pra... Pra... Pra ganhar o jogo mesmo Eu apostei o Andrei Que o Andrei eu já acho que não... Mas que não vai ganhar Não vai ganhar No Ayrton O Ayrton já perdeu Eu acho que eu não ganho do meu amigo Não, não ganho não Não ganho não Não ganho não Eu acho que não O Rodolfo... O Rodolfo treinou comigo A partir do meu amigo O cara treinou comigo O cara era prodígio Já... O Bruno foi só um... Uma decaída Hehehehehe agner... Hã... Corri... Tem... E a grandeinda Prão já vai entrar Da pirata Poucava... 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 Tem... Tempre... Tem... 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 Tô... Tem... E aí Então a quarta vai ser o que? A quarta vai ser Eu Tu O Andrei O Cris O Rodolfo O Revo e o Pinheiro E quem ganha essa partida aqui na Panagôa? Então esses caras que estão jogando a partida aí vai ser eu e ele E vai ser eu contra os caras que vão jogar Porra Eu joguei 11 da manhã e os caras vão entrar até agora Vai dar bem Os caras vão ter entrada Jogou uma hora A hora que eu sair vai Sei lá que hora que eu iria Nossa tem 0-2 aqui na arrecada Daí o 3x1 Daí tipo, no último eu tava... E o Marco tá digitando no grupo aí Tá 3x1? Eu falei, quer saber, eu vou ruxar O Marco escreveu aqui, lembrando aos que perderam Que ainda não acabou pra vocês Eu acho que é que vai ter... Nossa, de facada, hein 3x0 Tom Vai ter uma repescagem? Eu acho que não vai ser a repescagem Acho que vai ser tipo, o Abitinho com o melhor Pra ele ter que perder dentro Uhum Aí, mais um que eu vou pegar Daí tipo, tá ali lá no chalé Quando você nasce lá, lá atrás Pra ir ruxar nos caras lá embaixo Tem um corredorzinho que você sempre pede pra me cuidar Então, eu ia fazer isso Porque eu pensei que ele ia lá embaixo E ele pegou cozinha Você tá ligado a biblioteca? Hum Ele tava de pulse lá na cama E é tipo, ele me explotando Porque ele me explotou Eu destruí a câmera e saí correndo da janela E é tipo, ele quebrou e jogou a C4 No que eu vi que ele tava lá Eu já abri a principal Você tava de pulse e ele jogou C4? Como assim? Não, ele tava de pulse Ele tava de pulse Ele tava na cara Então, tipo, ele fez isso Eu já troquei logo Ficou com a ajuda extra Abri a principal lá de trás E bruxei no objetivo Só se eu não tinha enxergido Eu não tinha enxergido Ele ficou achando que eu ia carregar Ou alguma coisa assim Galera, eu só fiquei esperando a ninguém Ele tomou um bocudão, velho Porra, foi uma bala só Tuf Eu peguei o zangado lá fora Na favela recarregando, velho Foi mó triste Eu ainda errei tiro ainda Batatei Acho que ele ficou tipo Tá ligado quando você tá recarregando Pra fazer o cara de 12 E você só olha a morte assim E tenta andar de um lado pro outro Que nem o retardado É mó triste Sabe nem o que fazer Tá todo indefeso Pra tirar uma garotinha Sim, sim, sim E o pior é que é sempre assim Se você tenta recarregar Na hora que você tá encaixando o pente na arma Você morre Aí você tenta trocar de arma Não, não é que você puxar Não, você morre Atacante vai eliminar Deixa eu ver se o Gabriel é o Cristão Qual foi que é contra o Cristão? Ah, o Cristão é 3x7x6, mano 3x2 3x2, pra quem? O ponto de desigil Se o Tom levar é 1x0 Ganhou no mapa da casa 3x2, pra quem? 3x2, pra quem? Péssima escolha pra defesa, malandro Porra Tá dando até sono, rapaziada Péssima escolha pra defesa, malandro Pra x1 Isso não é um bom lugar, não Sabe qual lugar que pode ser bom, Rod? Pra defender a casa? Se bater de frente pra correr é uma bosta O quarto de criança Porque como é 60 segundos pra proteger, mano Você pode simplesmente meter o pé Aí quando o cara estiver protegendo Você passa a ser quatro em qualquer parede, né, mano Porque todas as paredes Pra correr nesse objetivo aí não dá É muito fechado Dá mais de jeito que tá tudo trancado Depois que o candango perceber que tá dentro, já era Eu não tô entendendo por causa do marco, mano É, o bom deve ser o quarto de criança Porque qualquer coisa é só atacar o C4, né Porque demora muito pra proteger Vai lá Verdade, caralho Conseguiu virar, mano Cai pra dentro A chance de empatar, vai lá, vai lá Se tu atacar o C4 lá dentro, o cara não tem nem o que fazer Porque se você não proteger, é fora Vai ver agora, ó Ih, não viu não Dá, 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 dá sim, dá sim Só que precisa de 60 segundos É, por isso que é 60 segundos, né Mas tipo, eu tô na defesa, eu vou sair correndo e ficar me escondendo Eu não entendi por que o Tom não atirou O cara tava parado na frente dele, tomou Empatou 3x3 pro agação Eu ainda não entendi por que esse menino não atirou quando o cara passou duas vezes na frente dele Indo e voltando É ruim Vem, amigos, areia de globo Você devia ter prestado atenção em outra coisa Marco, melhor narrador, mano Eu acho que quem ganha o campeonato tinha que jogar uma partida contra o Marco A localização do contêiner biológico Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Os atacantes precisam localizar o contêiner biológico Contêiner biológico localizado pelos atacantes Pô, como é que tava o negócio do vangado, Roger? De ele ficar se matando todo o roninho Ei Pô 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 Quê, ar руi Pô Pô Como é que foi o negócio do vangado, a ficar entrando sem um lado? Como assim, do vangado conseguiu? Car, é que ele ficou morrendo lá, esse vangado Eu vou chorar É Que ele não tava pra assistir Vai Não, eles só entram pra assistir, mas não É Ele não tava Ele não tava Eutaca do C4 no chão 공isen Euiders ele veio a minha cara que ficou no meu time ele veio do meu patrão eles foram no seu time e os trainers nossa cara a cara nossa mas não se viram ainda nossa quer matar agora leva o ralph leva a partida marca um zero nossa jogou muito o PH recuo tem que gravar um vídeo aqui meu deus nem sabe que o cara ta aqui ta ligado aquele canal canal ta o pixel vish ta mirando pro outro lado vai tomar em um bocão a bala começou a comer e tomou é do mateus 43 de virada de virada bonito pixel canal lá em baixo barcos é o tom perdeu em casa e você ta no corredor carai só vou salvar o ju justo na hora que eu não te entendi perdeu em casa agora vai ter que ter muita sorte que eu não vá para o adversário mano canal lá em baixo barcos eu já entendi essa parte então eu fiquei eu fiquei mirando ali e o blackbird dando a cara eu fiquei atirando a mãozinha dele 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 atirando a mãozinha dele